Uma confusão no terminal rodoviário de Picos no sul do estado Um passageiro que aguardava o ônibus para Piripiri Tentou agredir os guardas que estavam no local E aí foi um surucucu desgraçado Danilo Eliezer traz a informação Na tela do pancadão, na máquina de fazer audiência Olha ele aí, eita, olha ele aí, olha ele aí Vixe Bota a matéria Danilo Eliezer Na máquina de fazer audiência Balanço geral Era por volta das 10 horas da manhã Populares aguardavam seus embarques e desembarques na rodoviária de Picos Quando foram surpreendidos por um homem cuja identidade não foi revelada De acordo com testemunhas, o homem veio da Bahia e aguardava um ônibus com destino a Piripiri Comerciantes afirmam que desde que chegou ao terminal ele falava sozinho E proferia palavras de amor a Deus e aos demais populares Após isso o homem foi até os fiscais do terminal e tenta agredir os guardas Após tentativas falhas de gerar uma confusão Ele parte para um estabelecimento de comercialização de águas de coco E começa a derrubar as mercadorias Estava bastante agressivo ele na realidade E aí realmente foi um surto né A gente acha que foi um surto que teve E acabou que ele estava agredindo os nossos fiscais Começando a derrubar as coisas, quebrando as coisas Inclusive deu prejuízo aí, quebrou uma estufa Outras coisas mais aí, dando prejuízo ao pessoal das lanchonetes e tudo A gente acionou a polícia, a polícia veio e teve que conter ele Após a confusão, o homem foi contido por fiscais e por populares Que estavam aqui na rodoviária aguardando ônibus para viajar Ele foi levado à central de flagrantes do município de Picos Para adoção dos procedimentos cabíveis Seu Jossélio também aguardava ônibus E acompanhou toda a confusão A gente não sabe se ele é uma pessoa doente Que precisa do medicamento E começou a falar de Deus lá E de repente ele surtou E quebrou as coisas do pessoal que está trabalhando na lanchonete E foi obrigado a todo mundo se reunir para segurar, deter ele E precisa ter uma viatura para esse tipo de coisa Porque se acontecer algo pior, então vai colocar uma segurança Então tem que tomar as providências antes que aconteça o pior Numa rodoviária dessa Você olha para o cara aí, olha Vixe O que é que esse cara tem, rapaz? Olha aí, ó Vixe, rapaz, ele tirou a camisa Ele é o quê? Ele está pensando que ele é o King Fu? É, o King Fu deu nela? É, como é? Olha aí, olha aí, olha aí O cara não pode ser assim Ó, que dava aquele que ele tem ali Aquele negócio ali, aquela tatuagem ali É uma tatuagem, né? Ele está mostrando uma tatuagem Sim, porque o quê? Tirou a camisa O que diabo foi isso aí, hein? O que foi que ele bebeu esse menino, hein? Ninguém sabe, né? Não sei Ele toma algum remédio controlado? Não sei Sei que não pode agir dessa forma Olha! Rapaz Ó, tu sabe o que é isso aí? Mamãe sempre dizia Meu filho, toma um lugar Toma cuidado Que sempre tem um doido mais doido do que um doido Aparecesse um doido aí Sapecasse a mão usada Bem no pé da... Bem no pé dessa barba dele aí Que ficasse os cinco dedos na cara Eu queria ver se ele... Se ele caísse de caneco trancado no chão Com a mão usada assim PÁ! Bem na cara Se ele não se aquetasse Pai, baixava Olha até que o senhor ali Ele foi falar Não sei como ele não agredia esse senhor aí Olha, vai lá Derruba lá Olha Isso é um pau de bosta, rapaz Acabou com o RD Se agressivo No meio de uma aldo reada dessas aí Entendeu? Pai, não é Se tivesse um pessoal com um facão Pra deixar um pano de facão Bem no meio das costas dele Se ficasse o nome Tramontina Desenhado Bem nas costas dele Um pano de... Ih, rapaz Não tem necessidade disso não, rapaz Você se aquete Você se aquete Essa sua valentia Um dia vai terminar em merda O risco que corre o pau Corre o machado Eita, rapaz Mas vou te falar, viu É muita violência Tu é doido, rapaz Vala-me, Jesus É violência demais, rapaz Rapaz Eu vou te falar Eu fico besta, viu Cada vez mais Eu fico abestado Com tamanha violência Olha aí O negócio Eu vou te falar, viu